Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Mesmo com a seca e do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo do Rio Grande do Sul decidiu não acionar as usinas termoelétricas, que tem custo maior na produção de energia elétrica. O governo decidiu, como medida alternativa, ampliar a importação de energia elétrica dos vizinhos da Argentina e Uruguai. Veja mais em correiodopovo.com Os funcionários dos Correios realizam uma paralisação nesta quinta-feira, 21 de setembro, solicitando um reajuste salarial de 8%. Os afiliados já aderiram ao movimento Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal deve concluir, na sessão desta quinta-feira, 21 de setembro, o julgamento sobre o envio à Câmara dos Deputados à segunda denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Até o momento, o placar da votação está em 7 votos a 1 pelo envio. A denúncia contra o presidente é de organização criminosa e obstrução de justiça. Veja mais em notícias do UOL.com O mundo está ficando sem antibióticos. O alerta foi feito na terça-feira, 19 de setembro, pela Organização Mundial da Saúde, que aponta para um número insuficiente de novos produtos sendo desenvolvidos e uma resistência cada vez maior aos remédios que estão no mercado. Em seu novo informe sobre o setor, o alerta de que a maioria dos produtos que estão sendo desenvolvidos neste momento pelo setor farmacêutico representa somente uma modificação nos atuais antibióticos, com impacto apenas de curto prazo. Veja mais em epocanegócios.com